Cheia de penas No meu peito, já me ficou no meu peito Este jeito, o jeito de te querer tanto Desespero, tenho por meu desespero Dentro de mim, dentro de mim o castigo Não te quero, eu digo que não te quero E de noite, de noite sonho contigo Se considero que um dia irei morrer No desespero que tenho de te não ver Estendo o meu cheiro, estendo o meu cheiro no chão Estendo o meu cheiro e deixo-me adormecer Se eu soubesse, se eu soubesse como orrando Tu me havias, tu me havias de chorar O malarima, o malarima O malarima Por uma lágrima tua Que a alegria me deixaria matar Que a alegria me deixaria E aí